Mas vamos lembrar, agora a gente já sabe como prescrever, mas quais seriam as contraindicações à prescrição do iodeto de potássio? Então é importante essa lista, porque quando a gente faz essa lista, sobra muito pouco da população. Mas vamos lá. Então a primeira coisa a pensar é, todos os pacientes que têm uma tireoideopatia, seja ela hipertiroidismo, hipotiroidismo, câncer, então é bom evitar nesses pacientes. Por motivos óbvios, né? O uso de iodeto vai estimular uma alteração funcional. Outra coisa, às vezes ele não tem um problema, mas ele tem positividade de antepo e antitrabe, que significa que ele pode desenvolver a doença com estímulo daquele iodeto que você está dando a ele. Então é bom evitar também. Paciente com alergia a iodon, é óbvio, né? Isso daí, aí, sem crustáceos, né? Então você tem que diminuir. Você não pode usar, que diga. Pacientes que estejam com insuficiência renal crônica. É, lembrando, né? Que a gente... O potássio entra aí, né? Na formulação, né? É, por conta do potássio, a gente viu que iodeto também, a metabolização também é renal. Então tem as duas coisas. Então libera, tem as duas coisas, exatamente. Então, se o paciente está fazendo algum diurético poupador de potássio, porque aí vai juntar o potássio que está entrando, aquilo que está poupando, isso vai dar uma hiperpotassemia. Além disso, pode estar relacionado também, o que ele diz é cuidado, não é contraindicação. O paciente está usando inibidor de ECA, fique de olho. Sim, monitorizar um pouquinho esse potássio. Monitorizar mais esse potássio, né? Mas existe um grupo, além desses, que a gente também tem que ficar de olho, porque não é contraindicado. São pacientes que são transplantados, que têm algum câncer. Pacientes que estão com tuberculose ativa, ou que estão com algum problema de, algum imunossupressor, usando corticoide de forma crônica. Por que isso, né? Porque ele fala pela essa alteração, essa alteração imunomoduladora que o iodeto faz, e isso poderia prejudicar o paciente. Então, eles pedem para evitar, né? Isso. Como ele é, a gente sabe que é um imunomodulador que atua sob neutrófilo, e também vai ter um papel na formação de granuloma, a maioria questiona, né? Pode ser que atrapalhe, né? Permita que, sei lá, o bacilo da tuberculose dissemine mais, ou o paciente com AIDS franca, em franca imunossupressão, tem um risco maior de disseminação de alguma infecção. Então, câncer, a gente não sabe se o iodo também estimula a proliferação, né? Ele disse que é um substrato também que participa da proliferação celular. Então, eles dizem que tem um cuidado, a gente lógica que não vai prescrever se é uma anamnese básica. Isso. Tem problema tireoide, não tem, é renal crônico, dá uma perguntada nas comorbidades. Exatamente. E aí vê se é viável ou não a prestígio. Isso é pra tudo, né? Pra tudo, né? E aí a gente sabe, como já tinha falado, que passa pelo aleitamento materno, passa pela placenta, evitar em pacientes gestantes que estejam amamentando. E outra coisa também é que é importante indicar que, a gente falou aqui de esporotricose como uma das indicações, mas é pra esporotricose localizada. Não é com esporotricose disseminada, ou que pegou vários órgãos, que aí a gente sabe que se vai pra internar, vai pra anfotelicina, não é esse o tratamento. Mas é só pra realmente localizar, só pra ficar mais alerta. Então, formas cutâneas fixas, linfocutâneas, a gente tem condição total. Não tem problema nenhum, mas lógico, cutânea disseminada, ou visceral, ou realmente sistêmica não é indicativo pra usar iodeto-potássio de forma alguma, que não vai ser suficiente, tá? E ficar de olho se aquele paciente faz um lítio pra algum problema psiquiátrico que ele tenha, ou então ele tá em uso da mildarona, porque assim a gente tá fazendo iodo, e aí tem a mildarona, e essa junção pode piorar as coisas. Então, simplesmente, resumindo, a gente tem que fazer uma anamnese correta, né? Simplesmente sai passando iodeto-potássio pra todo mundo. Ter o cuidado que, como eu disse a vocês, vai ter que ter alguns exames de sangue, um hemograma básico, uma função tiroidana, e acompanhar essa função tiroidana. Então é importante a gente entender que não é simplesmente passar um xarope, né? É um xarope que tem que ter cuidado, né? Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero a você lá.